salve salve loquido aqui é o willio hoje chegou mais um comendo para eu fazer um unboxing vamos ver o que que é só abrir aqui para ver o que que é que eu também não sei que eu comprei algumas coisas e tá vindo meio aleatório então vamos descobrir o que que é que eu vou deixar para depois eu vou abrir essa daqui agora eu gravo separado bem bem protegido acho que eu já sei o que que eu acho que é o controle controle que eu comprei para poder jogar eu vi uns vídeos falaram que era bom eu vou pegar para testar né de bola para o vasco ainda do engripado saquei porque não é embora chato deixa eu abrir que o laque depois eu vou fazer um vídeo testando ele eu boto junto já sai para fora embaladinho aqui se não se tira olha o que é errado na caixa parece parece ser bom coisa para carregar o meu carregador o manual coisa de convite da loja deles vamos ver se tem alguma coisa parece que tem gato no pc imagina isso não tudo japonês não tem não br não tem então é isso não tem que segurizar vou gravar o outro ali para ver o que vem no pacote vieram um junto tinha comprado separado mas vieram um junto menos mal chegou os dois juntos tudo aí tem uma pegada boa acho que vai ser bom jogar né show de bola uma pegada que ele tem tem que testar agora testar jogando Star Wars que eu queria pegar para jogar Star Wars que é complicado jogar no teclado em algum outro jogo em algum outro jogo dá para usar ele vamos ver se tem bateria onde que liga o 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 Deixa eu sair aqui Agora pra agachar ele ficou aqui embaixo Nesse DK Eu geralmente eu só uso esses dois aqui Esse da beirada E esse daqui, esses do meio é difícil de usar Então eu uso só pra correr mais no jogo Pra não precisar ficar clicando aqui Porque eu não gosto de ficar clicando Porque eu acho que esse detona o controle E agora eu botei pra agachar aqui Nesses debaixo Esse que é o bônus controle Se tu quiser voltar Tu só clica no black de novo Segura, clica lá na tecla Que tu escolheu E clica aqui, e clica na tecla de novo Pra confirmar, é bem simples Eu até demorei Pra descobrir, eu sabia Que tinha como configurar E aí mexendo eu descobri Agora é só clicar aqui de novo, segurar Clica pra baixo e clica aqui Olha, agora o que você vai agachar Aqui, eu corro nesse daqui Fica bem melhor pra jogar Depende do jogo até Ajuda mais Pro cara precisar correr Não precisa ficar clicando aqui Forçando o botão Então é esse, grisado Esse é o final do unboxing Valeu quem curtiu Valeu quem tá se inscrevendo no canal É nóis Não se esquece de compartilhar E deixar o likezinho Falou, Luquito